Toda atenção, né? Nessa hora de viajar. E os órgãos públicos estão sendo capacitados para os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Ontem, por exemplo, os policiais militares foram orientados de como proceder em ocorrências envolvendo índios estrangeiros. Palmas vai receber índios de inúmeras regiões do mundo durante os Jogos Mundiais Indígenas, que vão começar dia 23 desse mês na capital. Cada cultura tem costumes e comportamentos diferentes. E para garantir a segurança durante a competição, respeitando as diferenças de cada um, a Polícia Militar está treinando o efetivo para lidar com situações envolvendo estrangeiros indígenas. Nós estamos atendendo aqui em torno de 170 policiais militares, repassando a eles, como se atuar em ocorrências envolvendo a comunidade indígena. Então essa é uma preocupação da Polícia Militar, em ter um bom atendimento, para no final dos Jogos estar tudo da melhor forma possível. A Polícia Militar do Estado sabe muito bem como proceder em qualquer situação que esteja dentro da competência dela. Mas uma curiosidade. Como a PM deve proceder numa ocorrência envolvendo indígenas e estrangeiros? Como vai ser o caso dos Jogos Mundiais Indígenas, que vai ser realizado no fim desse mês em Palmas? Aplica-se as mesmas leis vigentes aos índios nativos, também aos índios estrangeiros? Devido à questão da soberania nacional, é aplicado a lei vigente no país mesmo. Cabe às polícias estaduais coibir o policiamento ostensivo e preventivo. As comissões dos países que vão participar dos Jogos já receberam uma cartilha sobre como os atletas indígenas devem proceder no Brasil. É uma preocupação da segurança pública do Estado para garantir a ordem durante a competição e, ao mesmo tempo, respeitar a diversidade dos povos. Os índios que estão vindo, eles já estão tudo orientados pelo comitê tribal, eles receberam uma cartilha sobre como que deve se comportar no Brasil. Eles são índios integrados e essa questão dos Jogos, ela serve também para integrar o índio com a sociedade palmense.